Olá, primeiro ano, bom dia, bom dia para todos vocês. Nós vamos fazer atividades de matemática do nosso livro fininho de atividades. A página é essa aqui, é a 4545, certo? Não é difícil de achar lá. Então, vamos falar ainda sobre posições, sobre lados, orientação, tá bom? Vamos ver aqui a atividade? Nós vamos recortar da aba as figuras de chuteira, bola e par de luvas e colhe seguindo as instruções. Então, nós temos as luvas, temos a bola e temos a chuteira. Vamos recortar aqui, primeiro de tudo, com muito cuidado, muita atenção para não estragar a apostila e não cortar o dedo, tá legal? E depois jogue o que sobrar de papel no lixo. E aí, nós vamos pegar uma gotinha de cola, um pinguinho é suficiente, porque são imagens bem pequenininhas. E vamos seguir as nossas orientações, a A, a B e a C. Olha só, vamos colar no lugar onde está indicando, certo? Olha, nós vamos pegar a bola e colar do lado esquerdo da caixa. Essa é a caixa. Onde é o lado direito e onde é o lado esquerdo? Vocês sabem? Pensem aí. Se precisarem de ajuda, olhem para a mãozinha de vocês, tentem lembrar qual é o direito e qual é o esquerdo, e depois vocês vão colar a bolinha no lado esquerdo da caixinha. Podem pintar a caixinha depois da atividade? Claro que pode, pessoal. Então, depois vamos colar as luvas dentro da caixa. Qual é a luva? É essa aqui. E onde é dentro da caixa? Vocês sabem, né? Bom, então vocês vão pegar uma gotinha de cola e colar a luvinha dentro da caixa. E a chuteira, que é o que falta, nós vamos colar do lado direito, turma. Qual é o lado direito da caixinha? Olha, eu vou dar uma dica. Antes de colar, vocês coloquem os objetos nas posições, prestem atenção se está tudo certinho, e aí se estiver, vocês pegam uma cola, põem uma gotinha e grudem aí, tá legal? Muito bem. Depois de tudo colado, bonitinho, podem pintar a caixinha se preferirem, nós vamos para a nossa atividade aqui de baixo. Este é o quarto de Laura. Olha a Laura dormindo aqui, pessoal. Eita, soninho bom. Aqui está friozinho, olha. Aí é o que todo mundo queria, né? Um cobertorzinho e um soninho. Este é o quarto de Laura. Agora, recorte da aba, as figuras de vaso, abajur, chinelo e gato. E agora, cole. Nós vamos fazer parecido com uma atividade de cima, mas vamos colar o vaso, o abajur, o gato e os chinelos da Laura. Agora, nós vamos colar aqui, nessa imagem, seguindo as orientações que a apostilhinha traz. Então, vamos começar pela letrinha A. O vaso, nós vamos colar em cima do móvel do lado direito da cama. Olha, essa aqui é mais complicada, hein? Então, primeiro de tudo, vamos descobrir onde é o lado direito. É este ou é esse? E aí, nós vamos pegar o vaso e colar em cima do móvel do lado direito da cama. Então, vocês vão ver aqui e colocar uma gotinha de cola e colar. Em seguida, o abajur em cima do móvel do lado esquerdo da cama. Está vendo que as orientações, as posições estão em negrito? Estão com essas palavrinhas escuras destacadas no texto? Certo. Para facilitar e conseguir localizar aqui. Vocês podem pedir ajuda para um adulto para ler para vocês, tá? Mas são vocês que precisam descobrir onde são os lugares para colar as figuras. Na letrinha C, nós vamos colar o chinelo embaixo da cama. Olha só a cama da Laura e vamos descobrir onde é embaixo aqui. E depois, nós vamos pegar o gato e colar embaixo da cama e do lado direito do chinelo. Ah, então vocês vão colar o chinelo e depois vocês irão colar o gatinho do lado direito do chinelo e embaixo da cama também. Viu só? Não é tão difícil, mas é preciso prestar atenção, tentar descobrir qual é o lado direito e esquerdo, dentro e fora, em cima e embaixo, para colar as figuras da maneira correta, pessoal. Lembrando que vamos recortar com cuidado, porque são figuras pequenininhas, e usar uma gotinha de cola para não fazer melequinha na nossa apostila, tá certo? E depois que terminar a atividade, vocês irão deixar secar e tirar foto para eu fazer a correção, pessoal. Bom, nossa atividade de matemática hoje é moleza, tá bom? É só prestar muita atenção. Se precisarem de ajuda, peçam para um adulto ler para vocês, mas vocês que devem fazer a colagem e descobrir as posições, certo? Combinado, então? Então é isso, aguardo as fotos de vocês. Tchauzinho e até a próxima aula.